1, 2, 1, 2, 3, 4 Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente novamente Eu sei que figurão desapareceu A minha vida muda sempre lenta E como a lua que dá voltas pelo céu Que mexe tanto com presente quanto com ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente novamente Eu sei que figurão desapareceu A minha vida muda sempre lenta E como a lua que dá voltas pelo céu Que mexe tanto com presente quanto com ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei Permita que o amor invada a sua casa, coração Que o amor invada a sua casa, coração Que o amor invada a sua casa, saia Não baia, não caia, na navalha Que corta tua carne e sangra tudo O que você precisa descobrir Eu sei, 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 eu sei Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente novamente Eu sei que ficou, não desapareço A minha vida muda sempre lentamente E como a lua que dá voltas pelo céu Que mexe tanto com presente quanto com ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei que ela nunca mais apareceu Na minha vida, minha mente novamente Eu sei que ficou, não desapareceu E como a lua que dá voltas pelo céu Que mexe tanto com presente quanto com ausente Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei Permita que o amor invada a sua casa, coração Que o amor invada a sua casa, coração Que o amor, amor Saia, não baia, não caia na navalha Que guarda a tua carne e sangra tudo O que você precisa descobrir Um, dois, três Mas quando você passa aí eu vou atrás Um modo dia a dia já nem lembro mais E mata a minha sede e cura a minha dor Cê entende do que eu falo, mas não quer só Mas também não precisa me responder Está na tua cara, não dá pra esconder A nossa história parece um filme Que assistimos na semana passada Final feliz, isso é normal Realidade muito mais virtual Não tenha sentimento, mas contigo aprendi Que desse amor não podemos fugir Carta, sobra, mesa, não podemos negar Nada é perfeito, mas eu quero é jogar Mas quando você passa aí eu vou atrás Um modo dia a dia já nem lembro mais E mata a minha sede e cura a minha dor Cê entende do que eu falo, mas não quer só Mas também não precisa me responder Estar na tua cara, não dá pra esconder E ai, 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 ai E ai, 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 ai O problema é que prá mim você perdeu a pose É tudo igual Marlene, Betty Davis ou Rose A rosa que eu te dei já não perfuma mais A nossa história parece um filme Que assistimos na semana passada Final feliz, isso é normal Realidade muito mais virtual Não tenha sentimento, pois contigo aprendi Que desse amor não podemos fugir Cada sobra mesmo não podemos negar Nada é perfeita, mas eu quero ajudar Já, man! Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Que pensamento é o momento Que nos leva à emoção do pensamento Onde você fica o que passa no meu coração Mal ou não? Mal ou não? Mal ou não? Sendo que para você chegar terá Que atravessar a fronteira do pensar A fronteira do pensar E o pensamento é o fundamento Eu ganho o mundo sem sair do lugar Que eu fui para o Japão com a força do pensar Passei pelas ruínas e parei no Canadá Subi o Himalaya pra do alto cantar Boa imaginação que faz você viajar Todo mundo está Estou sem lençol No documento Meu passaporte é visto em todo lugar Acorda meu Brasil pro lado bom de pensar Detonho o pesadelo Passe o bom em davidão Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Sem desistir ou não Eu te aconselho a prosseguir Porque o tempo voa rapaz Pegue seu sonho rapaz Essa é a melhor hora e o momento É você quem fala E o pensamento é o fundamento Eu ganho o mundo sem sair do lugar Que eu fui para o Japão com a força do pensar Passei pelas ruínas e parei no Canadá Subi o Himalaya pra do alto cantar Boa imaginação que faz você viajar Todo mundo está Estou sem lençol No documento Meu passaporte é visto em todo lugar Acorda meu Brasil pro lado bom de pensar Detonho o pesadelo Passe o bom em davidão Você precisa saber o que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de um pensamento Pra nunca mais esquecer Quando a gente pensou em fazer esse acústico Sabíamos que seria uma releitura Sabíamos que seria uma releitura da nossa obra Da nossa pequena, curta, porém promissora história Porque a gente tem só 15 anos de banda Esperamos chegar aos 30, 40, 50 Quem sabe E aí, na hora de organizar isso A gente falou Bom, não dá pra fazer um disco Só também com as músicas antigas Até porque a gente não para E a gente tá sempre compondo Então tem que ter música nova Até porque as pessoas estão acompanhando E estão querendo saber o que a gente tá pensando E a gente vai apresentar essa canção pra vocês agora Em primeira mão O nome dela é Girassol A Favor da Comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão Embarca com suas dores Pra longe do seu lugar A favor da comunidade Que espera o bloco passar Ninguém fica na solidão O bloco vai te levar Ninguém fica na solidão A verdade prova que o tempo é o senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino De um menino No coração de quem faz a guerra Nascerá uma flor amarela Como um girassol Como um girassol Como um girassol Como um girassol Amarelo Amarelo Todo dia Toda hora Na batida da evolução A harmonia do fascista Vai encantar a avenida E todo povo vai sorrir E todo povo vai sorrir 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 E todo povo vai sorrir Sorrir A verdade prova que o tempo é o senhor Dos dois destinos Dos dois destinos Dos dois destinos Já que pra ser homem tem que ter A grandeza de um menino De um menino No coração de quem faz a guerra Nascerá uma flor amarela Como um girassol Como um girassol Como um girassol Como um girassol Amarelo 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 Como um girassol Como um girassol Como um girassol Amarelo 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 Tchau, tchau O que é meu irmão, eu sei o que te agrada E o que te dói, e o que te dói É preciso estar tranquilo pra se olhar dentro do espelho Repetir O que é, o que é, seja você quem for Eu te conheço muito bem Isso faz bem pra mim Isso faz bem pra vida Onde quer que vá Eu vou estar também Eu vou me lembrar Daquela canção que diz O que é meu irmão Eu sei o que te agrada E o que te dói E o que te dói É preciso estar tranquilo pra se olhar dentro do espelho Repetir O que é, 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 seja você quem for Eu te conheço muito bem Isso faz bem pra mim Isso faz bem pra mim Isso faz bem pra vida Onde quer que vá Eu vou estar também, eu vou estar também Eu vou me lembrar Daquela canção que diz Bendito encontro Na vida Amigo É tão forte quanto o vento quando sopra Tronco forte que não quebra, não entorta Pode crer, pode crer Eu tô falando de amizade É tão forte quanto o vento quando sopra Tronco forte que não quebra, não entorta Pode crer, pode crer Eu tô falando de amizade Naim 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 O que é isso? Um, dois, três, quatro e três. Oh, doutor, tem que me ajudar, eu tô com domo, cedo eu tomo o que vai dar. Oh, doutor, tem que me ajudar. Eu se presto, eu tô, subi na vida e depois vi, que a intenção da autoridade não resume nada aqui. Eu se presto, eu tô, subi na vida e depois vi, que a intenção da autoridade não resume nada aqui. Aqui estou, sua licença para proxegar, cê me desculpe mas eu vou falar. Sou nordestino honesto, trabalhador, com oito bocas para sustentar. E a negatice tem mais um pra chegar, subindo o murro de somorado. Mão na cabeça, encosta pra lá, Félix Pacheco não adiantou. Eu vou, eu vou voltar pro meu sertão, porque aqui não fico não. Eu quero mais que água pra viver. Descobri um caminho de ilusão, enquanto eu rame o coração. Nesta terra não quer mais sofrer. Eu vou, eu vou voltar pro meu sertão, porque aqui não fico não. Eu quero mais que água. Descobri um caminho de ilusão, enquanto eu rame o coração. Nesta terra não quer mais sofrer. Ah, doutor, tem que me ajudar. Eu tô com doutor, não sei doutor, no que vai dar. Ah, doutor, tem que me ajudar. Eu tô com doutor, não sei doutor, no que vai dar. Lá vem me tira do Planalto, o Centrão. Tenta conversa aí, a gente sem comer. Porras novas, Paulo, sei que o manguezão. Pato fiado, economês, pra te envolver. Pato fiado, economês, pra te envolver. Eu queria dizer uma coisa muito importante aqui, ó. Moçada que tá aí, tudo bem, moçada? Tudo bem, galera? Na paz aí, tá bom aí? Os privilegiados da laje. Eu venho há muito tempo querendo te ver Investindo no meu tempo pra te procurar Quase toda parte sem te encontrar Não tenho outro jeito a não ser te explicar Eu tenho tantas coisas para te dizer Eu tenho tantas coisas e quero te falar São coisas que estão dentro do meu peito Dentro do meu peito São coisas que eu preciso me desabafar Estão aqui, estou aqui, estou aqui Estou aqui, estou aqui, estou aqui Pra te falar Que só o amor Só o amor Que dentro vai Pode nos salvar Pode nos salvar Pode nos salvar Eu tenho tantas coisas para te dizer Eu tenho tantas coisas e quero te falar Eu tenho tantas coisas e quero te falar Poder nos salvar Que só o amor Poder nos salvar Que só o amor Poder nos salvar Que dentro vai Poder nos salvar Poder nos salvar Estou aqui Para te falar Que só o amor Que dentro há Pode nos salvar Salvar Pode nos salvar Salvar Pode nos salvar Pode, 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 pode Pode nos salvar Salvar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Uma passagem Essa vida é, é É para você Aonde estiver Esta mensagem É É importante você ouvir É importante você ouvir Oh yeah, oh yeah Em meu maior sofrimento Você encontra a chave Da felicidade Da felicidade Às vezes Uma derrota Você encontra a chave Da próxima vitória Vitória Deus Deus é a vontade De estar Feliz Deus é a vontade De estar Feliz Oh yeah, oh yeah É, 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 uma passagem essa vida, é, é, é para você aonde estiver esta mensagem É, é importante você ouvir, é importante você ouvir Oh yeah, oh oh oh, é, é, uma passagem essa vida, é, é, é para você aonde estiver esta mensagem É, é importante você ouvir, é importante você ouvir Oh yeah, oh yeah Em meia, amanhã, sofrimento, você encontra a chave da felicidade, é, da felicidade Às vezes, numa derrota, você encontra a chave da próxima vitória Vitória Deus é a vontade de estar feliz 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 Oh yeah, oh yeah Oh, oh oh, oh oh, oh 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 Agora a gente vai ter talvez o momento mais sublime Da história da vida do Cidade Negra O momento que você encontra na realidade O seu verdadeiro pai O pai musical do Cidade Negra O irmão musical do Cidade Negra O brother Onde ele chega Por onde ele passa Nascem flores e amores O homem que cheira a flor Que exala perfume de flor Gilberto Gil Teve uma coisa muito legal que aconteceu que foi o seguinte Quando a gente Foi a primeira vez que a gente gravou com uma pessoa de fora Que era o Mr. Shabba Ranks No início dos 90 Eu tinha acabado de entrar na banda Então pra mim era muita emoção Tudo A banda O Shabba Que era um ídolo mundial E ele veio pra cá Jamaicano E foi gravar Eu esperei todo mundo sair Jornalista Banda Todo mundo de perto Estava emocionado Estava apilhado Garoto 20 e poucos aninhos Cheguei do lado do Shabba E falei assim Sem ninguém perto Mr. Shabba É muita emoção Na realidade Eu acho que eu tô sonhando Aí ele falou Então acorda porra Aí o Gil foi na semana passada no estúdio Eu cheguei e falei assim Não dá Essa é minha Eu tenho que fazer de novo Porque essa frase é minha Gil Tô muito emocionado Isso parece um sonho A resposta Continue sonhando Olha que coisa Olha que coisa Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo 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 Baixa, Santo Salvador Baixa, seja como for Baixa, nossa direção Flecha, nosso coração Puxa, pelo nosso amor Baixa, os muros da prisão Axtra, resta uma ilusão Axtra, resta uma ilusão Axtra, abra-se, cata, abra-se a prisão Baixa, Cristo, Oxalá Baixa, Santo, Orixá Baixa, chuva, laser, gás Bicho, planta tanto faz Brecha, faça-se, abre-se Deixa nossa dor fugir Axtra, entra por favor Axtra, entra por favor Axtra, abra-se, cata, abra-se o Temor Yo, 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 yo Yo, 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 yo Eu, eu, eu Baixará, santo salvador Baixará, seja como for Achará, nossa direção Fechará, nosso coração Puxará, pelo nosso amor Achará, os muros da prisão Achará, entra por favor Achará, entra por favor Achará, abra-se, cadávra-se o temor Eu, tu e todos no mundo No fundo tememos o nosso futuro Até e todos os santos Valer-nos livrar-nos desse tempo escuro La, 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 la La, 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 la O mestre Gilberto Gil Cidade Negra É uma canção de Herbert Viana Com todo carinho, Soldado da Paz Não há perigo Que vá-nos parar Se o bom de viver é estar vivo Ter amor, Ter abrigo Ter sonhos, Ter motivos pra cantar Armas no chão Flores nas mãos Mas se o bom de viver é estar vivo Ter amor, Ter abrigo Vivendo em paz, Prontos pra lutar O Soldado da Paz Não pode ser derrotado Ainda que a guerra Pareça perdida Pois quanto mais Se sacrifica a vida Mais a vida e o tempo São os seus aliados O Soldado da Paz O Soldado da Paz Não pode ser derrotado Ainda que a guerra Pareça perdida Pois quanto mais Se sacrifica a vida Mais a vida e o tempo São os seus aliados Não pode ser derrotado Não pode ser derrotado Não pode ser derrotado Herbert Viana Soldado da Paz Herbert Viana O que é que eu vou fazer agora Se o teu som não brilha por mim? No céu de estrelas multicoloris Existe uma que eu não colori O que é que eu vou fazer agora se o teu som não brilha por mim? No céu de estrelas multicoloris Existe uma que eu vou fazer agora se o teu som não brilha por mim? Forte Sorte na vida Filhos feitos de amor Todo verbo que é forte Se conjuga no tempo Perto, longe, o que for Você não sabe Minha cabeça, minha mente Você não sai, não sai, não sai, não sai Você não sai, minha cabeça, minha mente Você não sai, não sai, não sai, não sai Entre o céu e o firmamento Não há ressentimento Cada um ocupando seu lugar Não sai, não Não sai, não sai, não sai, não sai O que é que eu vou fazer agora se o teu som não brilhar? Por mim Num céu de estrelas multicoloris Existe uma que eu não colori O que é que eu vou fazer agora se o teu som não brilhar por mim? Num céu de estrelas multicoloris Existe uma que eu não colori Yeah, forte Sorte na vida Filhos feitos de amor Todo verbo que é forte Se conjuga no tempo Perto, longe, o que for Você não sai, não sai, não sai, não sai, não sai Você não sai, não sai, não sai, não sai Entre o céu e o firmamento Existem mais coisas do que julgo nosso próprio pensar Que vagam pelo vento e aquele sentimento de amor eterno Entre o céu e o firmamento Existem mais coisas do que julgo nosso próprio entendimento Que vagam pelo vento e aquele sentimento de amor eterno Um, dois, três, quatro... Que vagam pelo vento e aquele sentimento de amor eterno Que vagam pelo vento e aquele sentimento de amor eterno Amor igual ao teu irmão Que eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se perde Amor que não se mete Que não se mete Amor que não se perde Amor que não se mete Que não se repete Amor igual ao teu eu Nunca mais terei Terei Amor que nunca Viva Que eu nunca mais verei Amor que não se... Amor, 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 amor que não se mete Que não se repete Amor que não se mete Amor que não se mete Que não se repete Amor Você vai chegar em casa Eu quero abrir a porta Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde foi? Não quero estar de fora Aonde está você? Eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero você De volta pra mim Amor igual ao teu eu Eu nunca mais Terei Terei Amor que eu nunca mais Terei Amor igual ao teu Amor igual ao teu eu Amor igual ao teu eu Nunca, nunca, nunca mais terei Amor igual ao teu eu Amor igual ao teu eu Amém. Amém. Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhas e milhas Antes de Dormir, 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 dormir Ela cochilei Os mais Belos montes Esclarei Nas noites escuras, frios Chorei Ei, 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 ei A vida ensina E o tempo traz o tom Pra nascer uma canção E com a pé do dia a dia Encontro a solução Eu Encontro a solução E quando Bate a saudade Eu vou pro ar Fecho Fecho Tudo o que eu quero Tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Quero Quero acordar de manhã do teu lado E aturar qualquer babá Vou ficar apaixonado No teu ser aconchegado Ter você Dormindo É tão lindo Tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percou-te milhas e milhas antes de dormir Eu, eu, eu no cochilei Os mais belos montes Escarei Nas noites escuras, frios Chorei, ei, 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 ei Chorei, ei, 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 ei Chorei, ei, 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 ei Santiago Estamos podendo Nos прыgando united Meu caminho, só meu Pai, pode mudar Meu caminho, só meu Pai, meu caminho Meu caminho, só meu Deus, pode mudar Meu caminho, só meu Deus, meu caminho To get down Amada, Berlim Um, dois, três, quatro Olá, 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 olá Aquela cidade é celestial, é celestial Toda aquela semana em Berlim E Berlim não vê o nosso amor A saudade se intensifica Tudo lembra nosso amor por aqui Tenho visto muitas maravilhas Mas não brilham sem tua presença Oh, lalá, 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 lalá Ainda sorri pelo canto Ainda sorri pelo canto, canto Oh, lalá, 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 lalá E você ri sem saber Que aqui eu fico chorando As nuvens do céu de Berlim Escrevem teu nome Quando o vento passa por elas Eu continuo rodando Procurando encontrar Coisas que me façam lembrar Mais de você Aqui em Berlim Oh, lalá, 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 l Ainda sorri pelo canto E você ri sem saber Que aqui eu fico chorando Não adiantava ler bons livros Com histórias românticas Não adiantava ver bons filmes Nos cinemas de Berlim Não adiantava ler bons livros Com histórias românticas Não adiantava ver bons filmes Nos cinemas de Berlim Berlim, 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 Berlim Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Oh, la, 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 la Berlim! Um, dois... Um, dois... O que é isso? 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 Não adianta se você fez o que fez Não adianta achar a chave pra partida Se você não está disposto a correr Fiscou, apagou da minha vida Em minha poesia já não tem mais E já não tem seu nome Seu nome é Acabou Já foi Já foi Que eu não quero estar só Mas já estou Acabou Chegou ao fim Se eu não quero acreditar A dor me faz Despertar Despertar Acabou Acabou Chegou ao fim Se eu não quero acreditar A dor me vai Ai, 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 ai Um, dois Pra entender, pra entender, uê, tem que dar moleque Uê, 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 tem que conquistar alguém E a consciência é leve, 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 leve Pra entender, pra entender, uê, tem que dar moleque Uê, 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 tem que conquistar alguém E a consciência é leve, 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 leve Há semanas em que tudo vem Uê, 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 uê Há semanas que é secadura Há selvagens que são do bem Uê, 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 uê Há sequência do filme mudar Milhões de anos nos podem curar O que alguns segundos na vida podem representar Doer é a criança, sincera convicção Fazendo a vida como o sol nos traz O sol nos traz Você sabe, um sentimento não traz Você sabe, um sentimento não traz E você sabe, você sabe, você sabe Um sentimento não traz Você sabe, um sentimento não traz Pare e pense no que já se viu Pense no que já se fez Um mundo visto de uma janela Pelos olhos de uma criança Milhões de anos nos podem curar O que alguns segundos na vida podem representar Doer é a criança, sincera convicção Fazendo a vida como o sol nos traz O sol nos traz Você sabe, um sentimento não traz Um bom sentimento não traz Você sabe, um sentimento não traz Um bom sentimento não traz Você sabe, você sabe, você sabe Um bom sentimento não traz Você sabe, um sentimento não traz Um bom sentimento não traz Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal